E fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Reni Gamer E hoje eu tô dando pra vocês aí mais um episódio dele, é claro né Nosso sustento, nossa queridinha, nossa queridinha americana Não sei se é americano né, mas vamos fingir que é a queridinha da América né Sensibilidade de volta aqui né Já tá ligado, que é uma agulha louca aqui né Negócio, eu sempre falo essas idiotices Mas vamos começar né Porque depois fica dizendo aí Ah Reni, como essa porra logo, sou filha da puta Então beleza, vamos começar né Qual a primeira pergunta bonita né De Lucas Britton Sensibilidade, ah é o Sensibilidade, beleza Eu vou aceitar, eu vou aceitar a sua ortografia porque você é brasileiro Eu sei como é difícil ter uma educação boa no Brasil Sensimin, você gosta do Palmeiras? Ah é aí, nega, é uma boa pergunta Será que o Sensibilidade gosta da segunda onda velho? Você gasta do Palmeiras? Eu amo... Oh, o Sensibilidade do Palmeiras pro Palmeiras caralho, tá de sacanagem? Ah não, 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 não Ah é sério cara, o Sensibilidade é palmeirense Por isso que eu não tô um filho da puta assim né Mas é... Mas é que o negócio é Lucas Britton Será que o Palmeiras é um time bom? Será que vai ter treta entre torcedores hoje de time? Será? Será? Até no YouTube vai ter treta hoje de time? Ah é, treta que não acaba mais Não, negócio é louco Eu espero que ninguém chegue aí nos comentários Diga que o Palmeiras é ruim Eu não sei... Eu não quero Eu não sei de nada né Mas sei lá Tem cara... Tem... Sempre tem um cara filha da puta aí Que bota né Ah, o Palmeiras é uma bosta E... E eu acho que quase ninguém vai reclamar né Porque... Eu vou até ficar calado Vamos pra próxima Marcelo Augusto pergunta Pergunta ali se o irmão dele é gay Ah é, só pergunta que não faz sentido nenhum Você sabe se o Sensibilidade tem irmão rapaz? Eu nunca fui um pinto gay né Mas... Sei lá né O bagulho é louco meu irmão aqui E pode crer O seu irmão é gay? O Marcelo que é gay Irmão do que cão? Puta que pare... Coloca o print Coloca o print Coloca o print Porra, Marcelo Augusto Marcelo que é gay Irmão do que cão Filha da puta Filha... Eu... 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 Zerei... Eu... Zerei... Zerei a vida Filha da mãe Eu seria a vida, essa porra, meu irmão Eu sempre quis isso, cara Eu sempre quis com o arrombado Que fazer a pergunta Se fudesse com o CCM Eu tô emocionado que eu não tô nem conseguindo Falar mais Ai, ai meu coração, ai Ai, eu vou ter um infarto aqui Ai, Marcelo Augusto, parece que ele prevê um futuro Eu acho que o CCM sabe que você é Ai, 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 como as coisas é Marcelo Augusto, então você quer dizer que você é Você tem algum parentesco com o CCM Então você é gay O Marcelo que é gay, irmão do Kikão Ah, você tem um irmão Kikão aí também, né Até o nome dele é grandão, né Kikão, hum, e você é gay Não sei, né, mas não sei Mas irmão aí, né, rola um troca-troca Aí, não, no quarto, sei lá, né Esse negócio aí é meio bizarro, mas tudo bem Ai, 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 todo mundo livre aqui nesse país, né Ai, que se foda Eu tô feliz, papo Obrigado, obrigado, Marcelo Augusto Você fez meu dia ficar feliz, viu Com essa pergunta aqui Você ajuda muito na minha aura Aqui, aqui, é um chacarai do Holodun Do Sharingan E vou com aqui Ai, ai, vamos pra próxima David Prince David Prince, porra Ai, ai, nome, puta Nome chique, né, velho Prince Ai, ai, ai Eu vou ficar até calado Vou ficar até calado Vamos pra pergunta Pergunta que é melhor Goku ou Naruto Leve na zoeira Ah, claro Claro que não vamos levar na zoeira, né É claro Porque, claro Entre Goku e Naruto Nunca tem treta, né Todo mundo aqui é civilizado Não vai rolar Vamos levar na zoeira David Vale lembrar Se rolar treta Se rolar xingamento A culpa é de David, viu É, de David Eu não sei de nada Eu não sei de nada Quem é melhor Goku ou Naruto Filha da puta Olha aí Que viadagem Ai, 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 ai Como não Por que, por que, por que Por que Mas o negócio Fica triste Fica triste Fica na droga Pega o sessimi Beleza, Naruto é legal Também Os Sharingan muito louco Dolodun lá Os Chakras Rasengan lá Muito louco Os Obdu Madara E o Tia Eu tô entendendo De Naruto Meu irmão Pode crer Mas aí Vocês já desonrou A família A B E Z A família Z A família A B U E U E U E B R B R Z Sissimi Filha da mãe Primeiro que ela disse Que gosta de Dragon Ball Agora disse Que gosta de Naruto Ai, 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 ai Eu só sei que vai ter treta Eu não sei de nada Mas pelo jeito Vai ter treta, né Essa aí Essa aí nós temos que aceitar Que vai ter treta Já pode ter certeza Aí O cara falou que Naruto É o melhor que Goku Será, galera? Comenta aí abaixo Se você acha que Naruto É melhor que Goku, né Eu não quero treta Eu não sei de nada Mas tudo bem Negócio de nada Mas o Sissimi gosta de Naruto Beleza Vamos pra próxima Vamos pra próxima Vamos pra próxima João Lucas Carvalho pergunta Pergunta se ele é pinto de japonês Porra, João Lucas Essa piada foi melhor Que pintar com o Luke Scolor Você é pinto de japonês? Sim, muito Principalmente visual Quei É, tudo bem, né O Sissimi quis falar isso Falou, né Não faz nada com as dimensões do planeta Terra Mas tudo bem, João Lucas Carvalho Essa aí é a sua resposta Sim, muito Principalmente visual Quei Ai, ai, ai Quem sabe quei deve ser um japonês, né Ou Ou Uma palavra Sei lá Eu acho que é isso aí, né O Everton Menor Alburque Alburque Eu ia falar Albuquerque Mas Uma Alburque mesmo Pergunta para ele Se ele já comeu a mãe dele Isso aqui é perverso Você vai pro inferno Porra Pergunta Que pergunta nojenta Que pergunta De 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 Do 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 Desse negócio Não 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 agrega valor a ninguém Não agrega valor o camarote Vocês estão loucos, rapaz Mas beleza, né Eu são Com essa que eu pergunto e vou perguntar então, né Você já comeu sua mãe? Claro Claro que já, o cozinho, a buceta, a orelha, tudo que tinha buraco... Ai, 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 to domando pro inferno aqui que ta fazendo essas perguntas aqui, viu? Beleza, né, em respeito do Sissimi Ele fez uma brasileirinha da vida Fez com a mãe Botou até na orelha da mãe Esse aí é potente Cavalão, muito doido Botou até na orelha da mãe E aí o bagulho em todos os buracos ainda Botou até na orelha O cara botou dentro do nariz também Deve ter colocado no nariz também, né, quem sabe Mas então é isso, né Depois de uma resposta linda dessa Eu tenho que encerrar esse vídeo assim, né Porque fazer o que, né, é triste, é triste a vida E vou terminar Bom, galera, o vídeo termina por aqui, né Se você gostou, deixa seu like favorito aí Para agregar valor nesse vídeo Compartilhe para seus amigos nas redes sociais, né Para divulgar e aumentar o crescimento do canal, né Aí o negócio fica massa pra mim Fica legal pra gente aí, beleza, ok Então compartilha aí, vai dar grau, show, yes Você está livre para comentar qualquer coisa aí, né Claro, você pode comentar qualquer coisa Ah, Goku é melhor, Naruto é melhor Ah, Naruto tá tomando cu É, Palmeiras é uma merda Não sei o que lá Não sei o que lá também Pra lá e pra cá E show E é isso, é isso Entendeu muito bem o que eu falei, né Claro E se você ainda não segue o Renegame no Twitter, no Facebook, né Tá aqui em cima E aqui embaixo na descrição também Então os links para você pelo Facebook, Twitter Tem adicionar Steam, Origem também Então é bem legal E vai lá, adiciona e a gente bate um papo, quem sabe um dia, né Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu, se vemos na próxima e fui Caraca, vai no QI, no QI Porra Ah, vai tomar no cu Ah, dá o saqueia clicando Óbvio que era isso Era que era isso, Reni Olha, essa aqui é profissional Primeiro já foi um Ué, cara Foi o Matrix aqui Se liga que vai profissional Olha lá, Goku, Goku, Goku Vamos, Goku Puta que pariu, velho Tá tendo uma energia cósmica aqui Batendo no ar Caraca, vai no QI, no QI Porra Ah, vai tomar no cu Ah, dá o saqueia clicando Óbvio que era isso Era que era isso, Reni Olha, essa aqui é profissional Primeiro já foi um Ué, cara Foi o Matrix aqui Se liga que vai profissional Olha lá, Goku, Goku, Goku Vamos, Goku Puta que pariu, velho Tá tendo uma energia cósmica aqui Batendo no ar Caraca, vai no QI, no QI Porra Ah, vai tomar no cu Ah, dá o saqueia clicando Óbvio que era isso Era que era isso, Reni Olha, essa aqui é profissional Primeiro já foi um Ué, cara Foi o Matrix aqui Se liga que vai profissional Olha lá, Goku, Goku, Goku Vamos, Goku Puta que pariu Puta que pariu